Israel pode estar mais próximo de um governo de coligação. Depois de Benjamin Netanyahu ter falhado ser reeleito duas vezes nos últimos seis meses e do empate técnico com Benny Gantz nas eleições de 17 de setembro, o histórico primeiro-ministro israelita propôs ao opositor a formação de um executivo conjunto. Ambos os líderes estiveram reunidos com o presidente de Israel e apoiam a ideia. A separá-los para já, apenas uma questão. Quem irá liderar o novo governo? Um entendimento seria também um passo atrás para o líder do azul e branco, uma vez que Benny Gantz tinha recusado sentar-se à mesma mesa de Netanyahu enquanto o primeiro-ministro estivesse implicado em escândalos de corrupção. Caso os líderes não encontrem uma solução, cabe ao presidente Reuven Rivlin decidir qual dos candidatos está mais apto a governar.